Fala aí galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje eu tô aqui pra me explicar pra vocês por que eu não comecei a fazer uns vídeos de beijar aqui no canal, sendo que a gente adquiriu uma estação de beijar, uma estação de retrabalho beijar. Mostrei pra vocês no vídeo passado aí, alguns tempos atrás, e aqui... Ué? Era pra tá aqui minha estação de beijar? Vocês notaram aí alguém pegando? Hahaha, que piada. Tá brincando comigo? Notaram aqui galera? Sumiu, sumiu a estação de beijar que eu tinha comprado. Vou explicar pra vocês o que que aconteceu. Comprei no Mercado Livre estação de beijar, achei a empresa lá, falou pá, autorizada, comprei, chegou, fez um unboxing, instalou aqui, colocou, perfeito. Depois desse vídeo, o que que eu descubro? Essa empresa, essa galera que me vendeu a estação de beijar, entrou em contato comigo galera, olha que coisa legal cara. E eles acompanham o canal aqui, e eles conversaram comigo o seguinte, ô MW, ô Miguel, pera aí cara, vamos fazer assim ó, devolve aí, devolve essa estação aí que você tem aí. E pega uma mais upada, uma mais bombada aqui ó, pra ficar mais legal ainda pra tu trabalhar com ela. E eu fiz o que? Ô, obrigado amigo, você é um amigo. É muita alegria. Então é isso galera, a gente tem uma outra estação de beijar agora, uma nova estação de beijar, melhorada, com upgrade, versão turbo. E tá aqui na caixa. Tá aqui na caixa, muito bem embalado, muito bem segura. Olha lá ó, não posso virar muito assim, é só pra usar nesse formato a caixa. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai ter o que? Um boxing em instalação de estação de beijar número 2. E quem mandou essa nova estação de beijar aqui galera, foi a F-Tech Comércio de Produtos Gerais. A F-Tech não só fornece estação de beijar em diversos modelos, esse modelo aqui é R6000v4, que a gente vai ver aqui, como Skoro, as Scootley, R490, R590, R690, uma pancada de vários modelos de estação beijar disponíveis no site. E não só esses equipamentos, como também os insumos corretos pra se utilizar e trabalhar com isso aqui. Os extensos de BGA, solda BGA, as esferas, fluxo de solda original, pra poder fazer um serviço, prestar um serviço profissional e de ponta. Então quer saber mais sobre a F-Tech? Tem aqui embaixo na descrição desse vídeo de hoje, o link do site deles, o Instagram da F-Tech pra acompanhar por lá e o Facebook também. E junto também tem um canal da F-Tech aqui no YouTube, que inclusive posta guias, guias muito bons de como utilizar os equipamentos. No caso, essa minha aqui mesmo, eu vou pegar e instalar ela aqui, depois vou chegar no YouTube da F-Tech pra ver o vídeo lá que ensina certo, corretamente, como eu posso usar essa estação de beijar aqui. Então é isso, galera. Bora, vamos ver. Olha aí, galera. A caixa aqui que chega, bem rígida. Tem um envelope aqui, carta de amor. Uma carta de amor. O que tem aqui? Eu acho que é o manual de uso. Na verdade, é o manual de configurações de parâmetros. O menu de operação aqui, da estação. Ó, esse menuzinho aqui, ó, que tem uns botões ali. É como é que eu tenho que configurar mesmo, que valores eu tenho que colocar em determinados parâmetros aqui. Configuração de temperaturas, a rampa de operação. Isso aqui eu gostei que é prático, né? Eu faço um Ctrl-C, Ctrl-V ali de configuração e tá pronto pra usar. Ah, a furadeira não vem junto, tá? Não é brinde. Isso aqui é a minha mesmo, que eu já botei aqui pra trazer a caixa aqui pra esse espaço. É isso aqui, ó. Tá bem condicionada, o equipamento em si fica bem firme dentro da caixa. Mais proteção aqui pra não dançar. E tem essas travessas aqui, né? É aqui que eu tenho que desparafusar pra liberar. Então eu vou fazer isso. Aí, galera, voilá! Já começa mudando a coloração aqui da máquina, né? Essa aqui é preta, antes a outra era cinza. Tem alteração no tamanho do bocal superior aqui também. Deixa eu aumentar ele aqui, ó, no nível. E vou empinar um pouco essa máquina aí pra ver. A gente tem uma resistência aqui embaixo, ó, uma resistência cerâmica. Ela esquenta. E aí aqui dentro tem um fan, rotaciona, gera um fluxo de ar. E vai levar o calor pra baixo, né? E pegar na placa que eu quiser reparar e fazer a troca do chip. Como modelo anterior também, ó, a gente tem aqui essa regulagem de altura, né? Pra aproximar aqui, posicionar perto do chip gráfico ou qualquer outro chip que eu queira trabalhar. Que é bem bacana. Tem esse outro ajuste aqui de ângulo. Quando termina de esquentar e vai tirar fora o chip, né? Empurra isso aqui pro lado pra poder trabalhar em cima da placa. Bacana. O modelo específico, pra quem tá se perguntando, galera, é isso aqui mesmo, né? Aqui, o Ashi IR6000 versão 4. Uma coisa bem diferente que eu gostei aqui nessa versão do modelo anterior que a gente tinha aqui. É propriamente esse suporte aqui, ó. Que tem esse suporte aqui, anti-empenamento. Que faz o slide aqui, nessa barra. O modelo anterior, o suporte, ele era separado. Era uma outra estrutura que ia pra fora da caixa, da caixa de aquecimento de base. Então, vinha aqui pra fora e tinha aqui um outro pé. O que ocupa bem mais espaço na mesa, né? Esse aqui já é mais compacto e tem mais potência ainda. A potência de aquecimento da base, que são essas três resistências cerâmicas que a gente tem aqui, ó. Ó, a potência que diz aqui, 600 watts. Trabalhando em tensão 220, ó. 600, mais 600 watts. E na outra lá, mais 600. Então, só a potência de aquecimento da base inferior aqui é de 1800 watts. É bem mais potente do que o modelo anterior que a gente tinha aqui. A potência dessa base superior é de 450 watts. Então, resulta num total de 2250 watts de consumo. E aí que vem aqui, ó, na parte de trás, um cabo bem grosso com a tomada de três pinos. E o padrão, a bitola aqui, ó, é de 20 amperes. Que daí não tem limitações de alimentação em uma rede ou tomada de 10 amperes. Como na minha região aqui a tensão é de 220, em uma tomada que suporta 10 amperes, então 10 amperes vezes 220, seria uma potência total que a tomada suportaria de 2200 watts. E aqui acaba ultrapassando em 50 watts essa força. Então, isso aqui promove um aquecimento de tomadas dos cabos, dos fios, pra alimentar a máquina. Claro, lembrando, a tomada rede elétrica também tem que ser dimensionada pra esses 20 amperes aqui, né? Eu vou ter que até me certificar também. Embora passa um pouquinho do limite, né? Mas tem modelo de estação assim, que só na parte de baixo aqui já vai 3000 watts. É muito mais. Junto com o cabo de bitola maior aqui, bitola mais grossa, tem o disjuntor também de proteção aqui, ó, que é bacana também. O disjuntor aqui é de 20 amperes. Aqui na parte de trás dá pra ver um escape aqui, um fan. Na verdade não é nenhum escape de ar, é uma entrada de ar pra refrigerar o sistema interior. Olhando de trás aqui, toda a estrutura. Essa aqui também tem isso aqui, ó, que a outra não tinha. É um auxílio desses suportes aqui, anti-emperamento da placa. São mais pontos de apoio, né? Se eu colocar uma placa mãe grandona aqui e quero esquentar ela, aí eu tenho mais essa barra aqui pra dar um suporte no meio da placa. Pra evitar o empenar dela, né? Legal também. É borboletinha aqui. Reposiciono. Duas em cada lado. Aí dança aqui assim ainda. A gente pode ver que tem duas telas separadas aqui. Ajuste de base, ajuste do canhão. Mas dá pra configurar rampas aqui e temporizações de aquecimento, que vão alterando a temperatura. Aí são coisas mais técnicas de trabalho e operação mesmo da própria máquina, né, galera? Que nem eu falei pra vocês, vou pegar e eu vou abrir o vídeo lá, vou configurar e vou estudar sobre o equipamento também. Ó, tem aqui o adicional na lateral que é o sensor térmico, um termopar, um sensor tipo K, chamado também. Esse aqui vai aqui, ó. Tem que cuidar que tem polaridade. Tem mais e tem menos. Ó, aí esse sensorzinho aqui também vai ficar mostrando temperatura. Eu posso colocar isso pra aferir temperatura na placa que eu estiver trabalhando. Ah, tem a lampadazinha aqui também pra gente ver a solda, ó. Deixar bem pertinho, né, com a haste aqui, ó. Vou botar lá na tomada, ó. Aí, galera. Instalado aqui no meu canto. Bonitona. Ligar aqui só pra gente ver como é que fica. Ó, os ledzinhos aqui. O fã lá de trás já começa a ligar. Refigerar o circuito interno. Mas dá pra ver aqui, ó. Temperatura ambiente que tá mostrando nesse sensor aqui. 32 graus. Aqui embaixo mostra a temperatura que fica configurada no canhão. Aqui em cima. E esse sensor aqui é justamente pra eu botar em cima da placa, né? E comparado aí a temperatura que tá pegando no chip da placa e a temperatura que tá configurada no canhão. Você consegue fazer um versus, um relativo. Consegue relativizar as duas temperaturas. Vou ligar o led aqui também, ó. Pá, pá, pá. Aqui que dá pra fazer pra ver bem a solda, né? Quando ela tá entrando em ponto de fusão. Essa luzinha aqui que ajuda. Como que ela fica bem presa, bem paradinha. Ó a luz aí. Ó a luz não, só. Vou te parar, galera. Dormeiro, tá na porrada. Tem um outro liga e desliga aqui de um fã. É o fã que tem aqui dentro. Acho que não vai dar pra se escutar através do microfone de lapela que tá comigo aqui. Mas ligou. E assim, ela tá ligada agora, mas não tá aquecendo. Não tá operando ainda mesmo. Isso aí, galera. A nova estação de beijar do canal. Nem deu pra começar a testar a primeira aqui. Nem saiu nenhum vídeo. E a gente já tá com outra melhor aqui, ó. Aí sim, né? Amigão, esse vídeo vai ficar só nessa? Mesma coisa que o outro? Ó, pra vocês não dizerem que é a mesma coisa que o outro. Eu tenho que mostrar algumas coisinhas que chegaram aqui. De ferramentas que eu acho que vão ser legais pra gente também ver aqui no canal. Umas muambas aqui de curiosidade que a gente vai poder ver. O matador de curto-circuito pra placas. Será que com esse equipamento aqui, em casa aí mesmo, sem muito estudo, tu consegue encontrar o curto-circuito e matar ele, resolver? É o short killer, né? Pra ser isso aqui. Interessante, né? Eu tenho também uns sisteminhas que chegaram aqui, ó. De análise de placa-mãe. De slots de memória. Aqui é mais um. Testador de slot de memória. DDR3, DDR4, DDR2. Um outro de análise de placa-mãe. De análise de memória RAM. Pra consertar memória RAM. Show, né? Então tem aí alguns spoilers pra vocês, galera. Dos próximos vídeos. E com isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. Não tem mais desculpa de não fazer um beijar aqui nos vídeos. Vou ter que correr atrás aí. Não tem jeito, né? Então é isso aí, galera. Agradeço mais uma vez a F-Tech. Enviou essa máquina aqui. O Pada melhorado pro canal. Pra gente poder iniciar essas atividades. Esse novo tipo de vídeos aqui. Valeu, muito obrigado, F-Tech. E muito obrigado pela presença e pela força de sempre, galera. Se gostou, não esquece. Ó. Deixa o like. Ó como é que o meu like é bem parecido com o ícone. Se inscreve aí no canal também. Se junta a nossa turma em um dado informática. Muito obrigado pela força e pela presença de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. E aí E aí